O que é que vai matar? Ô meu irmão, oi gente! O que é que vai deixar? Poxa! Não tem de malar, cara! Não, cara! Não, cara! Deixa lá a câmera, tá filmado? Tá filmado? Tá filmado? Ai! Pega aí, ó! Ó, vou excluir! Apaga, apaga, apaga! Oh, meu Deus!